Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, é o David Jones e as notícias de hoje são Nintendo revela o preço do seu serviço online Warner tem grande anúncio para o dia 8 FIFA 18 e o modo jornada E novos controles do Xbox One Bom galera, o presidente da Nintendo, deixa eu pegar o nome dele aqui para falar certo, Tatsumi Kimishima Revelou a revista, jornal Nikkei, lá no Japão, o preço do seu serviço online Aquele que falou que agora, para você jogar online no Nintendo Switch, você vai ter que pagar E é uma coisa que foi abertamente criticada por todos, óbvio, porque é um absurdo Tanto que a Sony e a Microsoft fazem é um absurdo, isso também, você pagar para poder jogar online Mas assim, pelo lado bom, a Nintendo está fazendo o preço mínimo aqui E que bom, era muito bom E assim, aí ia ser foda se o serviço da Nintendo fosse fodão E fosse bem melhor que a Xbox Live, Playstation e a Sony, a PSN Com esse preço, porque o presidente da Nintendo revelou que o preço vai ser entre 2 e 3 mil ienes por ano 2 e 3 mil ienes por ano é o que? 2 ienes seria 17 dólares, tá? 2 mil ienes seria 17 dólares, 17,50 E 3 mil ienes seria 26,50 dólares por ano Ou seja, 2 dólares e pouquinho por mês Bem mais barato do que a PSN e a Xbox Live Então pelo menos é uma coisa a menos, é se preocupar, achar que você ia ter que gastar muito dinheiro com serviço online na Nintendo Não vai, que bom, né? Que bom que a Nintendo veio com um preço bem acessível Eu gostaria que todas fizessem isso também Bom, galera, a Warner Games, através do Twitter da IGN França Anunciou que vai ter um anúncio quente pra dia 8 de março Tá certo? De 2017 Obviamente esse ano, né? Não vai fazer o anúncio do ano que vem É, como se fosse assim, salve a data dia 8 Ou seja, vão fazer algum anúncio grande e é da Warner Games, certo? E aí começam as especulações, o que será que é? Tem gente especulando que seria Shadow of Mordor 2 Tem gente especulando que fosse, cadê? O Mad Max 2 ou algum jogo novo com algum herói, né? É, no estilo do Batman, né? Só que com outro herói Esse é o que eu gostaria mais, sinceramente Eu acho que o Mad Max 2 vai ser irado, seria irado também E o Shadow of Mordor também Mas um jogo nos estilos do Batman, nos moldes do Batman com outro herói ia ser negócio de louco Bom, gente, a gente sabe que FIFA é um jogo que sai anualmente E a EA confirmou o desenvolvimento do FIFA 18 E falou sobre o modo jornada, o novo modo que foi lançado, né? O Alex Hunter Toda aquela história que foi muito legal Apesar de ser curto, foi muito legal, muito diferenciado O que a EA fez com o FIFA E eles comentam sobre isso aqui, ó FIFA 18 foi construído tendo como base aquilo que fizemos no modo história Trazendo de volta jogadores ao modo The Journey Com a segunda temporada Com novos personagens, novas histórias Nosso time de desenvolvimento em Vancouver está entregando diversas inovações na edição desse ano Incluindo o Ultimate Team e criando o FIFA mais envolto em emoções que já fizemos Bom, vamos esperar aí, né? FIFA sempre é um jogo, sempre é bom, né? Sempre é um jogo bom Apesar de ser meio repetido todo ano Mas é sempre bom O melhor jogo de futebol que a gente tem E o modo jornada foi muito maneiro E eu espero que eles consigam deixar maior ainda esse ano Bom, galera, pra finalizar Vou mostrar aqui os controles novos que a Microsoft anunciou Os controles oficiais O primeiro é o Ocean Shadows Special Edition Que é um preto que vai pro azul Negócio de degradê, maneiro E o outro é o Winter's Force Special Edition Que é uma camuflagem estilo invernal também É, eu só achei que me faz, pô É 70 dólares esse controle Sendo que o controle normal custa 60 Só porque ficou mais bonitinho Custar 70, eu sei lá Mas são... Eu adoro controle, certo? Eu tenho diversos controles do Xbox e do Playstation De diversas variedades Eu gosto pra caramba de controle maneiro assim, sabe? Mas é caro, hein, bicho? Ser gamer é caro, né, mano? Eu quero, não tem muito jeito Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma